A gente está na entrada de Búzios, chegando em Búzios e vamos para a praia de Geribá. Olha aqui as bandeiras de vários países aqui na cidade de Búzios. Olha que lindo, que chique gente. Olha. Iniciamos aqui mais um vídeo para todos nós, lembrança de nossa viagem. Vem comigo. Aqui é a entrada da praia de Geribá. Búzios, Rio de Janeiro. Olha a televisinha. Olha a televisinha. E aqui, olha, 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 e aí, vocês estão curtindo a praia de Geribá? Estão gostando? O atendimento vai ser espetacular, vocês vão gostar aí. Seja bem-vindo aí, tá? Qualquer coisa, precisar, olha aí, ó. Tirando onda, hein? Na praia de Geribá, lugar confortável para vocês. Olha, gente, aqui tem a sal à vida ali, olha. Estão afitando. Interessante. Eles ficam atentos mesmo. E agora chegou a hora, olha, da hidratação. Um coco aqui na praia de Geribá custa 12 reais. Aqui, estou à toa. Todos nós pedimos uma água de coco. Vamos dar uma hidratada. E daqui a pouquinho vem o mergulho. E daí, minha gente, como que está essa água de coco? Está boa? Está delícia. Está gostosa? Está muito bom. Claro, com raio de carinho. Eu provei. E hoje, qual é a piada da Júlia? Não tem piada, não tem água. Não tem piada, não tem água, Júlia. Não tem piada, tem água. Tem água. Não é, ó. Bom, nós vamos sair então agora, Terezinha, Júlia. Tchau. Dê com Deus. Já a gente volta para almoçar. Vamos aproveitar para mostrar um pouquinho da imagem. Hoje está muito gostoso. Um sol maravilhoso. As meninas estão ali na frente. Cadê o grito da galera? E olha, gente, as ondas. Muito gostoso, gente. Olha. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Olha a onda. Uh, olha a onda. Olha a onda dele, ó. É uma água limpa. É uma... É a cor da areia. É a cor da areia que é escura, né, Hilda? Olha aqui, ó. É. Olha aqui que vai aparecer a água. Sim. Olha a água limpa. É. É a areia mesmo que é escura. É. Olha, vem. A areia parece que é água cheia. Aham. Olha, a areia assenta e a água já fica transparente. É uma praia limpa. Bom, gente, chegou a melhor hora do dia. Nosso almoço, olha. Aqui no quiosque. Estou à toa. Vamos ver a Júlia abrindo ali, arroz. E aqui tem peixe, umas saladinhas, batata e aipim. Registrar o nosso almoço. A pimenta está ali, ó. Tem que pedir o pimenta. Esse aqui é o responsável pelo quiosque. Beleza. Estamos recomendando. Até agora está tudo maravilha. É povo educado. Até agora está tudo bem. Bem limpinho. Olha o jeito que vem, olha. Bem tranquilo. Olha. Ali é farofa. Agora vamos lá. Aqui tem dois almoços. Cada almoço é R$190,00. Então aqui vai dar R$380,00. Esse almoço aqui. Só que nós vamos dividir em sete pessoas. Então vai ficar tranquilo. Vai ficar bom. Mergulho na areia, não gostei. Já peguei pela metade. Eu falei, vamos dar um mergulho na água. Aí ela. Ah, eu tentei dar um mergulho na areia, não gostei não. Não deu certo. Então vamos, Júlia. Vamos para a água. Ai, gente. Esse povo aqui só faz a gente rir. Gente, olha. A nossa excursão é uma semana, né? É. Isso aqui está tão bom. Tão bom. Que parece que já tem uns 15 dias que nós estamos aqui. Não é verdade? É. Gente, está tão bom. Tão bom. Você não tem noção. Eu vou ter uma repetição. Vai repetir, né? É. Vale a pena, viu, gente? Olha, procura Rogério, a Paula, a Binha. Faça sua reserva. E venha curtir com eles. Porque, olha, gente. Eles são maravilhosos. Viu? A Binha ali, olha. Faz parte da excursão. E ela está com a gente o tempo todo. Tem o Rogério que vai para um lado. A Paula vai para o outro. E cada um tomando conta de uma equipe. Nós estamos aqui. Deixa aí o seu comentário. Faça a pergunta para mim que eu te respondo, tá? E faça o contato deles para vocês. Beleza? Fechou? Que ano foi esse? 20 e 22. E eu aprendi a deixar nada pra depois. Por isso eu curto mesmo. E depende, deixa eu dar luta. Vai ter bali lá na praia. Cucapão de caipa e fruta. Chamas do bundão gigante. Meus amigos estão chegando. Já está tudo preparado. É alegria. Meus amigos estão chegando. Já está tudo preparado. Pra gente fechar, fechando. Correr, voar, vou pular um dia. Vou tomar banho de sol. Levar embora o amor de você. E atrair o atual. Eu vou, vou pular um dia. Vou tomar banho de sol. Fica tirada. Correr, não se começa o meu ator. Eu vou, vou pular um dia. Vou tomar banho de sol. Levar embora o amor de você. E atrair o atual. Eu vou, vou pular um dia. Vou tomar banho de sol. Fica tirada. Correr, não se começa o meu ator. Vamos puxar um pouquinho aqui o zoom da filmagem. Pra pegar aquele morro. E a onda tá vindo, gente. Então, a nossa blogueirinha tá dando um passeio. E aí na praia de Jequitibá, Búzios. E esse marzão aí lindo. Olha que lindo. Nós estamos em Búzios, né? Praia de Jeribá. Praia de Jeribá. Isso que aqui em Búzios tem 24 praias, né? 23, um negócio assim, né? Tem a praia da Zedinha. Tem a praia das tartarugas. Sim. Nossa, aqui é muito lindo. Eu, quando eu venho aqui pra... Cabo Frio? Cabo Frio, eu sempre venho. Aqui tem também a praia, a Rua das Pedras, né? Que mais tarde a gente vai, né? A gente descobre a minha comida, come, degusta as culinárias daqui. E aqui é considerada uma praia que vem muito argentina. Viu? Muito bem. Muito bom. Quando você quiser visitar... Gente, deixa eu te falar. A Binha vem de passagem pra excursão, né, Binha? A gente faz excursão por esse local, né? Isso. E parece que vocês vão inserir outros lugares também, né, Binha? É. Vocês vão... Porto Seguro, né? Porto Seguro. Porto Seguro faz o final. Isso, eles fazem Réveillon também, né? Isso. Então aí, ó. Não. Você que tá ouvindo aí a Binha falar, se quiser, deixa seu comentário aí no vídeo que eu tento fazer a aproximação de vocês. Vou passar uma informação. Foi o quiosque Tô à toa. Tô à toa. Você consome, não tem mínimo pra você consumir. E você paga no final do dia, tá? É um guarda-sol bem grande. Eles dão as cadeiras e vai te servindo. Você ainda que não é inscrito no meu canal, se inscreva. Assim eu posso mostrar essas beleza, essas maravilhas para você. Tô bom. Tirou, né? Obrigada. Ah, mulher perfeita, hein? A mulher maravilha, ó. Isso, perfeito. Olha só a Hilda, gente. Que linda. Olha, altas praias. Uhul! Beleza! É a Binha. É a Binha. Olha que linda. Maravilhosa. Perfeita. Olha. Isso aí. E a nossa sessão de fotos está perfeita. Sorrisão. Isso. Perfeito. Perfeito. Aham. Olha, gente. a modinha agora, esses camisão assim, olha. Viu? Saída de praia. Quanto que tá, nega, cada um? R$ 130, R$ 140, R$ 160. Viu? Tudo preço bom, viu, gente? R$ 120, R$ 130, R$ 150, R$ 160. Amiga, mostra isso aqui pra mim. Olha só. É assim a modinha agora. Olha que linda. Olha o que ela tá vestida. Que linda a dela. Olha lá. Igualzinha dela. Parabéns, viu? Produtos bons, bonitos, preço bom. Olha essa estampa. São as modinhas da praia agora, olha. São tipo esses camisão. Como que é o nome correto dessa saída? É camisão mesmo. Camisão mesmo, né? Isso. Olha, olha que linda. Isso. Obrigada, Sheila. E ali a gente já tem outras ali também, olha. Tipo os vestidinhos. Tem bolsinhos do lado. É assim as modinhas agora. Que ano foi esse? 20 e 22 E eu aprendi a deixar nada pra depois Por isso eu cuido menos E dependência da luta Vai ter bala lá na praia Com capão de capa e fruta Chamas da bunda gigante Meus amigos tá chegando Já tá tudo preparado Pra gente fechar Fechando as chamas da bunda gigante Que ano foi esse? 20 e 22 E eu aprendi a deixar nada Pra depois Por isso eu cuido menos E dependência da luta Vai ter bala lá na praia Com capão de capa e fruta Chamas da bunda gigante Meus amigos tá chegando Já tá tudo preparado Pra gente fechar Fechando Chamas da bunda gigante Meus amigos tá chegando Já tá tudo preparado Pra gente fechar Fechando Vou voar pra pular um dia Vou tomar banho de sol Levar embora, mudiu-bossi Atrair o atual Vou tomar banho de sol Fica girada Outro dia Nós começa no Natal Vou tomar banho de sol Levar embora, mudiu-bossi Atrair o atual Vou tomar banho de sol Fica girada Outro dia Nós começa no Natal DJ André Mendes André Mendes Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que lugar lindo, maravilhoso. Aqui, gente, é a Praia do Canto. Olha que lindo. Tem búzios. Aqui é o centro. Tem uma horna muito bonita aqui. O nome é Horla Bardô. Horla Bardô, né? Eu tô na banha de sol, eu banho embora, um monte de bolsa e eu traio o atual. Eu vou lá, vou pular um dia. Eu tô na banha de sol, fica de roda. Tu diga, nós começa no Natal. DJ André Mendes. André Mendes. E aí, DJ André Mendes. André Mendes.